Olá pessoal, estamos aqui com o Céu da Semana de 19 a 25 de maio. É uma semana abençoada, polvilhada de inúmeros desenhos planetários, suaves e auspiciosos. Sol e Vênus fazem múltiplas ligações com vários planetas, com Netuno, com Júpiter, com Plutão, promovendo, desenhando um céu harmonioso. Os mesmos Sol e Vênus deixam as terras planas e estáveis do signo de Touro e ingressam em Gêmeos, um signo antenado, comunicativo, amante das múltiplas escolhas. Mas, para o final da semana, Júpiter ingressa ou engrossa a fila do céu geminiano. São muitos planetas em Gêmeos a partir dessa semana. A lua cheia a 2 graus e 55 minutos, quase 3 graus de Sagitário, culmina nossos esforços. Gêmeos premia aqueles que fizeram todo o caminho do plantio à colheita e recebe em sua plena luz a mais refinada aliança dupla do céu, Júpiter e Netuno, conhecido por serem distribuidores de graças. Até milagre acontece. Tchau. 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 Tchau.